E diferentemente desse ano, em 2017 choveu menos que o esperado, o que refletiu no valor cobrado pela energia elétrica. A conta é essa, menos chuvas, tarifas mais altas. Eu preparei uma reportagem pra você entender direitinho como é isso na prática, veja. A energia foi cara em 2017. Vai ficando difícil pra todo mundo, né? Pesou bastante, aumentou bem. Foi muito caro. Lá em casa gasta demais, tem muita gente, entendeu? A gente tenta economizar, mas não tem jeito. E além do consumo, o que definiu o preço cobrado pelas tarifas de energia foram as chuvas, ou a falta delas. No ano passado choveu menos que o esperado no país, e aí as tarifas subiram. Pela primeira vez desde que o sistema de bandeiras foi criado, em 2015, foi acionada a bandeira vermelha, a sobretaxa mais cara de todas, nos meses de outubro e novembro. Assim como nos semáforos de trânsito, o sistema de bandeira tarifária traz as cores verde, amarela e vermelha, que chamam a atenção pro consumo de energia, e indicam se haverá ou não acréscimo no valor a ser pago pelo consumidor. A bandeira verde mostra condições favoráveis de geração de energia, e a tarifa não sofre acréscimo. A amarela já indica condições de geração menos favoráveis, quando o consumo é um pouco maior. Daí, a tarifa tem um aumento de R$ 2,00 para cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha tem dois patamares. A um indica condições mais caras de geração, e acrescenta na tarifa R$ 3,00 para cada 100 kWh. E na dois, o acréscimo é de R$ 3,50 para cada 100 kWh consumidos. No ano passado, a bandeira vermelha foi acionada por seis meses, o triplo do ano anterior. Em 2016, essa mesma bandeira foi acionada em apenas dois meses. A boa notícia é que este ano que começou o chuvoso está na bandeira verde, portanto, sem acréscimo no valor da tarifa. E se a chuva continuar ajudando, a tendência é que a bandeira verde seja mantida. Pelo que nós estamos acompanhando aí, parece que vai ser um ano chuvoso, né? Então, a gente acredita aí que os consumidores aí não vai ter aquele negócio de tarifa amarela ou tarifa vermelha, né? Isso representa o quê? Bem, isso daí automaticamente representa a economia, tanto para o consumidor e também para o sistema elétrico. Mas vale lembrar que mesmo sem o acréscimo na tarifa, é importante estar atento ao consumo de energia. Não é porque eu estou na tarifa verde, né, que o consumidor começa a usar demasiadamente a energia elétrica, né? A economia sempre é importante, indiferente se tem a chuva ou não tem a chuva, né?